Boa tarde pessoal, começando mais uma aula aqui, Natália na direção, a Natália já está preocupada aqui porque eu já tenho que fazer uma manobra aqui de saída, a gente está entre dois carros, colunas e vai aprender, ela falou assim, como que eu vou tirar o carro daqui, eu falei, vai aprender Natália, tem que aprender, então a gente tem um carro ali atrás pessoal, e a gente tem as colunas do lado esquerdo, pode jogar as ruas. A gente vai ter que fazer uma manobra aqui, então ó, primeiramente a gente vai engatar a marcha ré, baixar a freia de mão e vamos começar a andar um pouquinho, tá Natália? Então galera, referência nossa é sempre retrovisores, talvez a gente vai ter que voltar para frente, tá Natália? Então o primeiro passo aqui na hora que você começar a andar de ré, nosso lado direito aqui, ele tem uma sobra, tá? Então já faz um pouquinho de volante para a esquerda, aí tá bom, vamos deixar assim por enquanto. Freio de embreagem aqui, tá galera, a gente vai usar só freio de embreagem, não vai usar a acelerar carro. A gente tem um carro ali atrás, na hora que vê que libera essa coluna aqui, ó, a gente vai virar todo o volante para a esquerda. Mas... Isso, pode ir virando mais agora para a esquerda todinho. Isso, sua esquerda está de boa, né? Lá o carro passa, né? Agora aqui, a gente tem que vir cuidando, galera, ó. Vem olhando, vai passar de boa, tá Natália? Mas aí a Natália está na dúvida, porque a gente tem que ir andando devagarinho, olhando, ó. Vale olhar para trás também, olha pelo meio, olha para trás, né? Tem espaço, não tem? Então tranquilo, ó. Já abriu um vão entre... parou um pouquinho. Abriu um vão entre o nosso carro e o outro carro, não abriu? Sim. Tem que alinhar o carro agora, pneu. Isso, para continuar a manobra, que se você for assim, a frente vai entortar para o lado desse carro aqui, tá? Aí fica mais ruim a manobra, então... A hora que a traseira dele, vê que começa a passar aquele carro ali, ó, você começa a trazer o volante para a direita. Isso, vem andando e vem fazendo, olhando os dois retrovisores, tá? Pode girar todo para a direita agora, porque aquilo não pega mais o carro. Isso, de boa, olha lá na esquerda agora, que agora tem um muro. Você vê que não passa no muro, você tem que parar e puxar para frente, tá? É, dá uma paradinha aí, só para analisar, como que você acha aí? Passa aí ou não? Eu acho que passa. Passa? Eu acho que isso aí. Então, beleza, passa. Natália olhou o retrovisor, analisou, passa. Então, ela vem andando, vem andando, vira tudo o volante para a direita, tudo, isso. É, para ele ir desviando o lado esquerdo aí do muro. Ó, o carro começou a alinhar, ó. Então, a gente vai começar a analisar. Deixa eu ver mais um pouquinho de jeito que você está. Porque a nossa sede aqui não é sempre aqui, ó, lado direito mais próximo do portão aqui, ó. Olha aqui, então. Ó, a hora que abriu o corredor que a gente passa ali, ó, abriu. Foi o pneu reto. Isso. Deixa eu só ter certeza. Aí, ok. Continuamos. Então, fizemos a manobra, galera. Passamos no meio ali, ó, daqueles dois carros ali, daquele carro e desse outro carro. Saímos lá daquela coluna lá, ó. E, ó, estamos aí na manobra de marcha ré, ó. Então, manobra de marcha ré é uma luta para quem está começando, né, Natália? Para o total antes de colocar o carro na calçada. Não esqueça que a gente vai virar, a gente vai descer, né, por lá. Então, seta para cá, que a gente vem vir que é traseiro do carro para a direita, né? Vai olhando para trás, vai, confere retrovisor também. Isso, olha para trás que o pedestre surge do além, né? Então, manobrinha de marcha ré, galera. Fazendo a manobra entre dois carros ali, ó, e saindo de ré. Da autoescola aí. Natália quase finalizando as aulas, né? E já vamos começar aí de simulados com ela. Isso, pode vir. Até tocar o asfalto, Natália, pode vir de boa. Porque até tocar o asfalto você não invade a via, tá? Agora, a partir daqui, sim, você tem que certificar que você vem carro para você entrar, tá? O volante agora a gente já pode colocar tudo para a direita. Ele não pega mais coluna, tá? Aqui em cima está livre. Pode vir ou não. Embaixo também. Então, nessa hora, você vai deixar o carro vir até ele ficar de frente para baixo, quase já, tá? Isso. Vem só de embreagem e freio, né? Vem, vem mais, olha aí. Vem mais, vem mais. Aí tá bom. Aí já passa. Já engata a primeira marcha. Porque daí a gente já faz isso andando. Vai desenrolando o volante. Isso é até a esquerda que você está saindo. Isso. Desenrola até desviar do carro ali. Isso. Vai liberando a embreagem todinha. Já era. Tchau, obrigado. Acelerou e marcha. Mais longe dos carros, velho. Já arrasta a segunda marcha. Porque a primeira marcha é aquela marchinha, né? Que... O que eu já falei da primeira marcha para você? Só isso, tio. É a primeira marcha, galera. Aquela primeira marcha é a marcha curta. Marcha de força. Então, não é marcha de ficar insistindo nela, tá? Por quê? Ela é uma marcha que tem força. Se você acelerar, o carro vai arrancar forte. Se você soltar o pé, digamos que você der uma acelerada forte, vai dizer? Se der uma aceleradinha forte, o carro dá aquela arrancada, né? Por isso que quando vai começar a acelerar o carro, você tem que começar gradativamente, né? O que é gradativamente? É ir uma forma aumentada. É. Gradativamente é ir tocando e aumentando, né? Você vai devagar para subir a rotação, tá? Então, nunca pisar de uma vez no acelerador. Por quê? O que acontece? Tranco. O carro dá aquela arrancada forte e joga a gente para trás, tá? Normalmente, quem sente o tranco, quem que é? Quem está do lado. O passageiro. No caso, eu, o instrutor. E no caso, no dia do exame, o exame na dor. Então, começa a acelerar devagar, pessoal. Não vai de uma vez no acelerador. E a mesma coisa é o freio. Para quem tem dificuldade de frear o carro. Por quê que freia, Bruce? Põe em terceira já. Por que não diminui? Porque ele não começa a frear antes. Ele deixa para frear lá perto da parada. E daí, aquele desespero de que o carro não vai parar, ele vai juntar no freio com vontade. Já vai freando, ó. Aqui já é o caso de começar a frear com antecedência. Manter distância de segmento, né? Não deixar para segurar lá em cima. Aqui na tela já está freando e reduziu a segunda. Já vai liberando a embreagem e vai olhando para a rotatória já. Se estiver livre, partiu. Partiu porque aqui, galera, é igual eu já falo. Para quem segue o canal e assiste, a gente passa por aqui todo dia. Cadê a seta? E a gente sabe o risco que tem aqui. Que o povo não respeita. Então, imagina comigo. A gente chegando e querendo fazer a parada que é cobrada no dia do exame ali naquela rotatória. Sendo que a rotatória está livre para a gente entrar direto. Os doidão que dirige igual uns loucos na cidade, eles vão entrar no traseiro do carro. Porque o que acontece? Ele vem olhando para a rotatória, igual eu pedi para a Natália olhar. Olha para a rotatória e se estiver livre faz o que, Natália? Segue, né? O cara vai fazer a mesma coisa. Ele vai olhar para a rotatória e se estiver livre ele vai entrar. E a Natália paradinha lá para fazer o parada. Leva uma batida na traseira. Então, galera, é para evitar isso aí, tá? Então, eu já vou explicando. Porque ela viu, né? Ela tem um parada e se for exame vai parar. Sim. Então, eu já deixo bem explicado. Porque daí se chegar no exame e ela passar um parada e vir falar que eu falei que não é para parar. A professora falou que podia passar direto. Né? Está explicado aí, tá? Então, a gente deixa bem explicadinho para ela chegar no exame e daí... Falar que o erro foi porque o instrutor falou que podia passar no parada. E não é isso que eu falo, né? Não. Eu falo que vai ter locais da cidade que é risco de colisão traseira. A gente já sabe como que é o trânsito da cidade. Então, a gente pede para reduzir marcha, olhar, certificar e seguir, né? Sim. E é isso aí. Vamos para cima aí. Natália chegando nos finalmentes. Amanhã é o último? Amanhã acaba, né? É, galera. Vocês acham que demora, né? Demora a chegar às vezes, né? Mas parece que basta começar e é um passar que é rapidinho, né? Que acaba, né? Acaba. Natália basicamente começou o quê? Semana passada, né? É, semana repé. É atrasada? É atrasada. Numa chuva de... Nossa, um temporal. Mas, ó... Que nem eu digo, né? Depois da tempestade vem a bolança, né? É. Olha aí, ó. A Natália fazendo aula no sol, ó. Dia de sol. Gente, é raro, hein, gente? Porque a maioria das aulas dela foi em dias de chuva, né? Foi. Mas, porém, tem o lado positivo, né? Se cair, examina a chuva e ela vai saber se virar. Né? Sabe ligar limpador, farol e tal. Não que os outros não saibam, mas... Quem faz aula aí num dia de sol assim quase não liga, farol é limpador de para-brisa, né? Mas, pra esquerda um pouquinho. E aí vai ter que parar. Freio embreagem primeiro. Isso, agora vamos ver aquele controle de embreagem da Natália na subida, hein, galera? Olha a pressão, hein? Morreu. E boa partida. Acha a meia embreagem. Acelera junto. Pézinho da embreagem deixa paradinho. É, só acelera que eu saio, tá? Aqui tem um carro atrás aí. Ó, o pé da embreagem fica. Só acelerar, ó, galera. O pé da embreagem fica lá, até fazer o carro andar. Por isso que apaga na subida. Segundo. Mas, por lá. Porque a hora que o carro começa a querer ganhar movimento, eu solto a embreagem. Né? Eu solto bem na hora que não pode. Bem na hora que eu tô na subida. Que é a parte mais difícil de controlar a embreagem, né? Na descida, reto. Terceira. Põe terceira. Descida e reto. Todo santo ajuda, né? Um pouquinho mais que soltar a embreagem errada, o carro às vezes vai na sorte. Agora na subida, galera, se você não controlar, ele apaga mesmo. Tá? Então, olha aí a Natália já apagou duas vezes. Tinha um carro atrás e pra não acontecer do cara buzinar e ela ficar mais nervosa. Eu falei, acelera que eu saio, Natália. Mas ali foi o quê? É só controlar a embreagem, né? Ela largou um pouquinho a mais, né? Aquele tempinho que você tem que deixar o pé na embreagem, né? Do controle de embreagem. Por isso que já fala, controle de embreagem, galera. Eu tô saindo, ó. Eu tô saindo com o carro, eu tenho que controlar a embreagem. Então, ao mesmo tempo que eu solto, eu posso dar uma pedaladinha, ó. Voltar o pedal. Que é o controle da embreagem ali, aquela pedaladinha. É, dar um pedala robinho na embreagem ali, ó. Faz toda a diferença. Na hora de arrancar na subida. Mas, vocês aprendem, Natália. Aprende. Não é só eu que tem, né, Natália? Tem bastante acerto também, então faz parte. Esse carro tá meio estranho, hein? Vai parar aí. E é... Primeiro. E é só pra complicar a nossa vida que ele faz isso, ó. Aí, beleza. O povo, né, eles gostam de complicar bem na frente do carro da outra escola, galera. O que aconteceu com vocês aí? Não. Comigo acontece mais. Comigo acontece toda aula. Todo dia tem alguma coisa que acontece com você. Toda aula tem negro dando problema pra nós aí. Só... Eu não sei o que eles pensam. Fala assim, é autoescola mesmo, né? Vou parar aqui, vou entrar na frente dele. O instrutor que se vira, que dê conta do... Do recado. Do recado ali, né? Ótimo, é o cara aqui em pé, né? Na frente. Pois é, o cara de skate aqui, ó. Bem aqui, um pouquinho na frente ali. O cara vindo na contramão de skate, parou na nossa frente, que o sinal verde ficou. Querendo atravessar a rua com o sinal verde. Olhando pra lá, os carros vindo. Eu falei pra ele, e daí, meu filho? Olha o sinal. Ele olhou assustado, daí ele voltou pra trás. Eu falei, ô, por favor, nos ajuda, né? Aí segura. Galera, então esse é um pouquinho da aula da Natália, saindo de redor da escola. Um pouquinho do trânsito aí, os absurdos que vai acontecer aí no dia a dia da aula, né? E já fica aí pra vocês também, experiência aí. Se tiver alguma coisa que ajuda aí, já absorve. Que não servir, descarta. Tchau, obrigado. Tamo junto aí, até a próxima aula. E vai lá de aula, tá? Tchau. Tchau. Tchau.